Não muda. Então se vê, o PS, se lá que está a casa dos Aldo de Ravizes, que têm visto para lá, nos ministros, mas o PS ganha sempre aqui. A fidelidade aos socialistas ainda é o que era, no Gavião, ao Palentejo, onde quase se pode dizer que há um eleitor PS em cada esquina. Aqui, os socialistas ganharam todas as eleições desde o 25 de Abril, um cenário previsível também em 10 de Março, como há dois anos, quando o partido venceu em todas as freguesias com a sua maior percentagem nacional, 58% dos votos. Eu, antigamente, fui das Forças Armadas do 25 de Abril. Aí comecei, nos capitões, que era o PS, o PCP. Mas depois vi que aquilo andava sempre para as campanhas, outros modentes, para o PS. Desde essa altura nunca mais deixei de ser PS. Sofiei a PS. Eu e a minha mulher. Epé, eu acho que ganha, porque já temos um bom presidente PS aqui em Gavião. Eu acho, na minha opinião, há até muita juventude socialista aqui, no Gavião, nos arredores, nas freguesias. Miúdas tudo, miúdos e, com uma certa idade, tudo juventude socialista. Tudo ali, vão para o Congresso, vão tudo. Acho que, acho que este ano, acho que o Pedro Nuno Santos, não é que ele se chama, acho que, tem boi a dizer, pode-lhes ganhar. Nos passos do Conselho, o atual Autarca espera uma grande vitória rosa, crendo que a marca deixada, sobretudo no município, convença os habitantes de que o PS é a força que melhor defende os seus interesses. As pessoas no Conselho de Gavião são socialistas por natureza. A tudo isto também não é estranho o excelente trabalho que tem vindo a ser feito por todos os autarcas que lideraram o município de Gavião. Mesmo neste bastião socialista, há sempre alguém que diz não. Eu vou sem PSD. Votou sem PSD? É dos poucos aqui no Gavião, não é? É.